Olá, muito boa tarde, Minas Gerais, muito boa tarde a você, meu querido amigo, pelo prazer enorme que você me dá com a sua companhia. Minha senhora, minha querida amiga, muito prazer. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você está na TV Alterosa, eu sou Stanley Guzman. Começa agora o Alterosa Alerta, assim, de notícia pra você. Eu já começo direto. No programa de hoje você vai ver que a polícia teve trabalho pra deter um menor que havia roubado uma loja e roubado um carro na região centro-sul, aqui da capital. Depois dos crimes, ele fugiu e chegou a se jogar no Ribeirão Arrudas pra escapar da poliçada. Mas não teve jeito não, negão. Teve jeito não. Mais detalhes eu te conto daqui a pouco, meio-dia e 32, você está na TV Alterosa comigo também, daqui a pouco, que eu vou te mostrar o incêndio que destruiu parte da cobertura de um apartamento aqui de BH. Nesta manhã, um cachorro teve de ser resgatado e dois gatos, infelizmente, acabaram morrendo durante esse incêndio. Imagens da TV Alterosa, da equipe de jornalismo da TV Alterosa, está aqui. Daqui a pouco eu te conto tudo isso. E quanto mais, você vai ver que uma unidade de pronto atendimento da capital está fechada. Desde ontem, por falta de luz, é, por falta de luz, os pacientes que precisam da ajuda de aparelhos tiveram de ser transferidos. Eu quero saber o motivo. Você quer saber o motivo? Por que que não tem luz nessa unidade de pronto atendimento? Se prepara aí, assessor de comunicação. Eu quero a resposta. Eu preciso dar a resposta pra minha Minas Gerais. E ainda hoje você vai conhecer os traficantes trapalhões. É, foram fugir da polícia e ficaram presos no telhado de uma casa. Eles precisaram de ajuda dos bombeiros pra descer. Aí o cara sai pra roubar, faz a M toda e tem que chamar o bombeiro pra ajudar a descer. Por que que não soltou a meia dúzia de Rottweiler com fome pra cima deles? Não? As imagens aí pra você, ó. O cara que não quer trabalhar, acha que tem que roubar, acaba nisso aí. Acaba na mão da policial, não, Tiagão. Acaba guardadinho lá dentro. A policial está na rua, está no meio dia, tem T3. Não tem conversa fiada, não. Vem pra cá. Gente, olha pra mim, olha pra mim. Vem cá, vem cá, correndo. Nós já estamos no meio do ano e o ano tá passando e às vezes a gente nem percebe isso. Eu te pergunto, o que é que você fez até agora pro seu ano ser mais produtivo, diferente? Não mudou muita coisa até agora, né? Então para, tudo sabe por quê? Porque eu vou te ajudar a você parar de reclamar da vida e tomar uma atitude. Eu quero convidar você a se qualificar, a ter uma profissão. Porque andar por aí, entregando com o rico, sem qualificação, isso não adianta, já acabou, já era. Eu quero convidar você a procurar o SEBRAC. Qualifique-se na melhor escola de Belo Horizonte e conquiste um ótimo, mas um ótimo emprego. Pense no seu futuro e ligue agora no 3209-0770. Porque no SEBRAC você aprende tudo sobre departamento pessoal, departamento financeiro, faturamento, noções administrativas, estoque, compras, escrita fiscal e tudo o que você precisa ser pra se formar um profissional completo na área de administração, que é uma área que cresce muito, demanda muito conhecimento. E para o mês de abril, né, que já tá indo embora agora, eu já tô no mês de maio. Ah, e aí, Elen, não? O mês de abril já foi, eu já tive a promoção até acabou. Pro mês de maio eu trouxe um especial muito melhor. Os primeiros 50 que ligarem no 3209-0770, vai ganhar um super desconto de final de mês, 60%. Quanto custa o curso? Até 60% porque eu sou telespectador do Alterosa Alerta. E a sorte não para por aí, não. O SEBRAC tem uma agência de emprego exclusiva pra quem estuda lá. Se saiu bem, você vai ser encaminhado pro mercado de trabalho através da agência de emprego. Então não perca tempo, não. Telefone pela sua tela, 3209-0770. São só 50, hein? Os primeiros que ligarem. Mas tem que ligar e avisar que é Alterosa Alerta. Agora, com passe de mágica, eu e o Mitinho, vamos colocar o zap na tela. 7506-8800 é o telefone que vai te qualificar e vai te colocar à disposição do mercado de trabalho. SEBRAC, a escola que forma campeões. Agora, uma duplinha da pesada deu trabalho para policiais militares essa manhã. Após arrombarem e furtarem uma loja no bairro Serra, o bairro Serra fica na região centro-sul aqui de BH. Os bandidos fugiram em um carro roubado, mas a polícia ficou na cola dos ladrões que em determinado ponto da fuga acabaram batendo o veículo em um meio fio. Um deles conseguiu fugir. Já o outro, um adolescente, bem que tentou, mas acabou se dando mal. Como conta pra gente, a minha querida Etel Correia, Etel, contigo na tela agora, vamos ver. Stanley, a perseguição policial começou aqui no bairro Serra. Militares avistaram quando dois homens saíam desta loja que teve a porta arrombada. Eles passaram por uma abertura no meio da porta. O rapaz que toma conta e abre aqui, ele que abre aqui a loja todos os dias, seis e meia, né? Aí o policial estava do outro lado aqui esperando ele chegar para avisar que estava arrombado. A gente vê aí o trabalho agora desses homens aqui que estão tentando consertar. São amigos do dono da loja que vieram prestar o socorro aqui. Olha, a informação é de que os dois homens conseguiram levar objetos lá de dentro. Parece que é uma balança, o dinheiro da gaveta, né? O dinheiro trocado e algumas mercadorias, cerveja. Cortaram no meio da porta? É, com o pé de carro, estouraram as laterais e romperam o meio da porta. Ao perceberem a presença da polícia, os dois entraram num carro roubado e conseguiram fugir. De acordo com a PM, os dois homens roubaram na mesma noite um gol que foi abandonado. O uno que bateu e uma moto que não foi localizada. Eles tentaram invadir, em princípio, pro aglomerar da serra, depois retornaram, passaram pelo paraíso, Santa Efigênia e o acompanhamento foi feito em todos esses bairros. Mas a fuga foi interrompida nesta região, no bairro Santa Efigênia. Os ladrões bateram o carro no meio fio. Um deles conseguiu escapar. O outro, um adolescente, pulou dentro do Ribeirão Arrudas e foi detido. No momento que eles abandonaram o veículo uno, na Mendiçá com Andradas, um dos menores que foi detido, estava de posse de uma arma, provavelmente um 38, e no encalço ele efetou disparos contra a guarnição. E a gente teve que fazer o revite dessa injusta ameaça. Não teria sido o menor que disparou? Sim, contra a nossa guarnição foi esse menor que está detido. Os policiais apreenderam o pé de cabra que teria sido usado no arrombamento da loja, além de uma réplica de pistola dos materiais que pertenceriam ao motoqueiro roubado e uma carteira de identidade. Segundo a polícia, o segundo suspeito foi reconhecido pelas vítimas por meio da foto. Félix Aguilar de Almeida, de 18 anos, ainda não foi localizado. O menor confirmou a participação nos roubos. Foi você que rendeu o pessoal? Da moto foi... Você usou aquela réplica? Usei a réplica. E aí, o que você fez com a moto? Olha, a moto do outro menino que eu conheci, ele ficou com ela. E disse que não sabe quem atirou contra os militares. Quando você estava armado, né? Porque vocês trocaram tiro com a polícia. Ele disse, eu não sei, que a arma não estava comigo, alguém me rafogou, escutei uns tiros. Aí eu não sei se ele deu, se ele estava tomando. O outro rapaz estava com a arma, né? Eu não estou ciente, não. Ele não está ciente, não. Ele, na verdade, está meio bobão, assim. Isso aí, é, aí ele sabe. Muitas vezes, vocês me viram aqui, por exemplo, criticar, emitir opinião em face da leniência ou da mão leve de determinado juiz. Ele está meio bobão, assim, que ele vai cair na mão de um aqui em BH? Na hora que ele cai no Centro Integrado de Atendimento Adolescente Autor de Ato Infracional? Olha que lão bonito que tem. Quando ele cai no cia lá, na mão da doutora Valéria da Silva Rodrigues, meu amigo, guaxinim vira gambá de uma hora para outra. É, o cara não sabe escrever um ó sentado pelado na areia, mas vai aprender. Com ela aprende. Está aí, ó. Não viu nada, não tem conhecimento de nada, não sabia de nada, não sabe de nada. Não vou dar diploma de anjo para ele, sabe por quê? Porque ele foi preso em flagrante. Porque se ele não tivesse sido preso em flagrante, eu ia disponibilizar para ele um diploma top de linha que a gente tem aqui. Nós entregamos para os anjos. Cai no cia, negão, que você vê que é bom para tosse. É, é esse aí, Tiagão. Vem de 40, Minas Gerais, comigo. Agora vem cá, para aí. Lembrei agora do negócio sério. Eu quero chamar o Rafael Martins. O homem que matou o outro a tiros na porta de uma casa de shows aqui de BH no mês passado, virou réu e pode ir a júri popular. Olá, o Rafael Martins, antes, muito boa tarde. Explica essa história direito para a gente aí. Olá, muito boa tarde para você, Stanley. Boa tarde a todos que almoçam, ligados aqui no nosso Alterosa Alerta. Ele é Paulo Silva Gonçalves, viu? Paulo Felipe da Silva Gonçalves, de 28 anos, ele já havia sido indiciado, né, Stanley? Por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e também por crime de emboscada. Ele foi preso em flagrante no dia desse crime aí, na porta dessa boate. Loucura. E com ele, a polícia, no mesmo dia, apreendeu um revólver e também uma arma de atirar flechas. Sim. O promotor do segundo tribunal do júri, Francisco Santiago, denunciou o acusado à justiça, que aceitou os argumentos do Ministério Público e abriu esse processo, Stanley. De acordo com o Ministério, a juíza do caso foi quem recebeu a denúncia. A defesa já apresentou seus argumentos e os autos foram enviados ao promotor Francisco Santiago para que ele tome ciência das alegações dos advogados de defesa e do acusado do crime. Os próximos passos são os depoimentos do réu e das testemunhas de acusação e defesa. Só depois que a juíza decide, se manda Paulo Felipe a júri popular. Você se lembra muito bem dessa história, Stanley? Lembro. Ela aconteceu ali na Avenida Raja Gabalha, na porta dessa boate, depois de um desentendimento lá dentro, né? E a vítima desse crime foi o Guilherme dos Santos Alves, de 33 anos, baleado nas costas. O Rafael Martins, muito obrigado pela informação. Deixa eu explicar, Minas Gerais, como é que funciona um pouquinho essa questão do Tribunal do Júlio. Obrigado, amigo. A prioridade é sua, hein, Rafa? Ok. Funciona mais ou menos assim, Minas Gerais. Quando acontece um homicídio, né? Um crime contra a vida, o caso que você está vendo na imagem aí, o delegado faz o inquérito, promove o inquérito, apura todas as partes, ouve quem ele acha que deve ouvir, monta um relatório e envia ao juiz. O juiz pega esse relatório e entrega ao Ministério Público. O Ministério Público analisa quais são as variáveis que existem no processo, identifica qual crime que, eventualmente, possa ter acontecido, aí no caso é crime material, com autoria imaterialidade comprovada, e se for crime contra a vida, ele pede ao juiz para que vá a júri popular, para que aí sim o povo possa decidir, obviamente ouvidos, acusação e defesa. É esse tribunal do júri que o assassino está por enfrentar. Acredito que a juíza vai aceitar o pedido e remeter esse julgamento para o tribunal do júri, e certamente mais desdobramentos desse caso a gente vai trazer para você aqui. Covardia, emboscada, enfim, toda atitude que não condiz com uma pessoa de bem, né? Então o cara, quando faz uma besteira dessa aí, ele tem que tomar a cadeia. É. De novo, Tiagão? Ele tem que tomar a cadeia. Pronto. Na noite dessa segunda-feira, presta atenção, medi 43. Meu amigo, minha amiga, dá uma paradinha aí, deixa o garfo desclaçando em cima da mesa. Olha o que eu vou te mostrar agora. Na noite dessa segunda-feira, dois supostos casos de estupro mobilizaram policiais de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. As adolescentes de 13 e 14 anos, elas denunciaram ter sido abusadas, uma pelo avô e a outra por oito homens. Olha só. Uma delas acabou confessando ter forjado a história e o outro caso está sendo investigado agora, na tela. A menina de 13 anos denunciou no colégio em que estuda que teria sido estuprada pelo avô que, segundo ela, mora com a família. A polícia militar foi acionada e a garota veio acompanhada pelo conselho tutelar até a delegacia de plantão de Santa Luzia, onde emprestou o depoimento. A criança estava na escola e relatou à supervisora da escola que o fato ocorreu na data de ontem e o autor seria o avô. A supervisora da escola acionou o conselho tutelar e o conselho, por sua vez, conduziu a criança até a companhia da polícia militar, onde nós fomos acionados. De acordo com os militares, a menina, que aparentava ter um leve atraso mental, disse ainda que já havia sido abusada pelo avô outras vezes. Ainda de acordo com a PM, os pais disseram que o estupro não ocorreu. Em contato com o pai da criança, ele alegou que era mentira dela, que ela tem problemas mentais e que ela já tinha feito outros relatos dessa mesma natureza, inclusive no dia 2 de maio deste ano. Ela relatou o mesmo fato, o avô foi conduzido para a delegacia juntamente com a menor, foi ouvido e foi liberado. Quase na mesma hora, os plantonistas da polícia civil receberam um outro caso de suposto estupro. A vítima também seria uma adolescente, uma menina de 14 anos, supostamente com problemas mentais. Ela contou aos pais que acompanharam a ocorrência que teria sido estuprada por oito homens. Mas durante o depoimento, a verdade veio à tona. Ela forjou toda a história. Foram relações sexuais com consentimento dela, ela tem 14 anos, e ela anuiu a prática das relações sexuais, aproximadamente com oito indivíduos, sendo que um deles foi apresentado aqui na delegacia para as providências legais, por parte da polícia judiciária. A garota passou por exames que não detectaram qualquer problema mental. O envolvimento dela com drogas também foi descartado. Ela demonstrou equilíbrio, segurança, com fala conexa, durante o depoimento prestado aqui na sede do plantão da delegacia regional de Santa Luzia. Um dos rapazes que a garota manteve em relação sexual, Jefferson Pereira, de 21 anos, chegou a ser conduzido até a delegacia. Mas como a adolescente já tem 14 anos, o que não configura estupro de vulnerável, o rapaz foi ouvido e liberado. Eu só quero fazer uma pergunta para vocês que estão em casa aí. Se com 14 anos não é mais estupro de vulnerável, ou seja, se com 14 anos o homem, ou enfim, a pessoa que está estuprando, ou que está praticando o ato sexual, pode ser identificado e enviado para casa, se com 14 anos a menina ou o menino pode, aspas, anuir com o ato sexual e aí deslocar a capitulação do crime, ou seja, não ser mais estupro de vulnerável, se com 14 anos ela pode transar, por que com 14 anos ela não pode responder por um processo? Qual é o argumento que vocês têm para mim agora da redução da maioridade penal? Para fazer o jipe-jipe-eco-eco-eco, como é que fala o negócio? O que é o negócio, gente? Para poder fazer o bom da boca, ela pode agora. Para poder responder por crime, não pode. Ah, ô gente, vocês são muito fracos para fazer essas leis. Tem que trocar esses caras tudo que estão lá em cima. Estou ficando baunice? Estou ficando baunice? É, hein? Eu bem diente, a Gabriela, hein? Ô gente, espera aí só um pouquinho, vou falar do colchão oriental de 2000, mas... Será que eu posso só ouvir? Você pode, Tiagão, mostrar como é que a Gabriela conversa comigo, o tom de voz dela comigo? É assim que eu sou tratado. Como é agora, Minas Gerais? Peça muita atenção a você que está em casa agora, mas que está sofrendo com má circulação, com cãibra, varizes, aquela dor na perna terrível, você que está acordando mal. Acorda cansado todo dia, cheio de dor para o corpo inteiro. Minha gente, para. É impressionante como o colchão oriental de 2000 pode e vai ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida. Eu só queria convidar você a ligar agora, no 0800 038 2000. Sabe por quê? Somente ele possui essas terapias que estão aqui, ó. Uma delas é a Lume Magnéticas, pastilhas magnéticas, que massageiam todo o seu corpo, te proporcionando uma verdadeira massagem terapêutica. É uma fisioterapia. Enquanto você está dormindo, eu vou virar para cá e dizer para você o seguinte, você já sabe que são milhões de pessoas satisfeitas, você já sabe que é o colchão que pode ajudar você a resolver boa parte dos seus problemas, então eu vou parar de falar. Vou direto, direto, direto na promoção. Se ligar hoje, se ligar hoje, em 48 horas, o nosso consultor, que é especializado, vai estar na sua casa. 48 horas, dois dias, vai estar na sua casa e vai te explicar tudo aqui desse colchão. E detalhe, aí você compra. Comprou um colchão? Eu vou entregar, só não vou carregar, mas eu vou aí para entregar e você vai ganhar uma cama box, um líder dredom e a gente vai tomar um café junto aí na sua casa. Sabe por quê? Porque eu quero ver você feliz, meu amigo, minha amiga. O negócio é o seguinte, cuide da sua saúde e da saúde da sua família, comece a melhorar a sua qualidade de vida hoje mesmo, acorde de exposto todos os dias, ligando direto na fábrica. O telefone é 0800 038 2000, o meu tio vai encher a tela agora, pum! Olha lá, 0800 038 2000, colchão oriental J2000, quem dorme bem, vive melhor. Hoje a gente vai fazer rádio também, já, já. Vem para cá comigo, Gabriela. O Supremo Tribunal Federal, que é o pessoal que fica lá em cima, bacana, chique, negou o habeas corpus para colocar em liberdade o pichador da igreja São Francisco, na Pampulha, aqui na capital. Rafa, o pichador vai continuar, então, enjaulado, é isso? Na grade? Vai continuar enjaulado, viu? Refletindo. Ele é o Mário Augusto Faleiro Neto, Stanley, você se lembra dele, de 25 anos, ele aguardava nessa revogação da prisão, mas foi negada, viu? De acordo com o processo, Stanley, a prisão preventiva dele foi decretada pelo juiz central de inquéritos da comarca de BH, pela suposta prática dos delitos de incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa e pichação de monumento tombado. Segundo as investigações, ele participava de um grupo de pichadores que pichavam monumentos da capital mineira e também gostava de pichar, de postar nessas pichações, a obra deles, esse trabalho que eles faziam aí nas ruas, gostavam muito de postar isso nas redes sociais para se vangloriar e também mostrar que esse grupo era um grupo audacioso, né? Que conseguia pichar os monumentos mais inusitados da cidade. Só um detalhe, viu, Rafa? Por que eu não aproveito que ele está preso e mando ele pintar a cadeia? Exatamente. Ele não dá um rolinho para ele, um rolinho, pintar a cadeia por dentro, por fora. Uma brocha. Isso. Deve ser... Tem muito prédio público, né? Com calma. Para pintar. E o papai colocava a gente para poder fazer esse trabalho manual lá em casa. Era o trabalho manual. Aí, é uma boa alternativa, né? Fica de sugestão, né, Stanley? Estou ficando bom nisso? Estou ficando bom nisso? Você é craque. Obrigado, Rafa. Até já. Ô, gente, um incêndio atingiu um apartamento de cobertura no bairro Floresta, região leste aqui da capital, nessa manhã. Ninguém ficou ferido, não. Um cachorro foi resgatado, mas, infelizmente, dois gatos morreram. Acompanha comigo. Stanley, ocorrência grave aqui na rua Célio de Castro, esquina com Varginha na Floresta, região leste de Belo Horizonte. Esse trecho aqui já ficou interditado. E nós vamos entrar aqui, olha. Vamos passar por aqui. Vamos mostrar aqui, olha. Veja você esse tumulto que nós observamos agora, olha. Bombeiros, policiais militares, guardas municipais, e muitas pessoas acompanham aqui essa ocorrência. Um incêndio que aconteceu na cobertura de um prédio que fica no número 185. Vamos nos aproximar aqui para saber mais informações. Muitos policiais militares, se você observar, são muitos aqui, olha, trabalhando. Muitos moradores, pessoas acompanhando aqui esse trabalho de rescaldo. O incêndio, olha, o que tudo indica, aconteceu no terceiro andar daquele prédio. Bombeiros gastaram 2 mil litros de água para controlar o incêndio. A moradora do apartamento estava nervosa e precisou ser arrastada pelos guardas municipais e policiais. O fogo teria começado no quarto do casal. Ainda não dá para ter uma ideia do que causou o incêndio. O morador, ele se encontrava no quarto andar, é uma cobertura. A esposa dele, que se encontrava no terceiro andar, visualizou o foco de incêndio. Ele desceu, tentou apagar, não conseguiu e retirou a esposa. O foco de incêndio se concentrava num dos quartos, que é no momento que nós chegamos onde tinham as chamas maiores. E no restante do apartamento, muita fuligem, né? E muito material que foi danificado, tendo em vista o calor da fumaça. Vizinhos estavam assustados. Segundo testemunhas, um casal e dois filhos moram no apartamento há três anos. Na hora do incêndio, as crianças estavam na escola. O cachorro da família foi resgatado. Dois gatos morreram. Tiraram morto. Já está morto. Salvou só o cachorro. O prédio tem três andares. Moradores que precisaram deixar os imóveis estavam nervosos, sem saber o tamanho dos estragos. Todos tentavam entender o que poderia ter provocado o incêndio. Estou gritaria, interfone tocando, porta batendo, mandando descer, correndo. Nós chegamos aqui, só vimos fogo. Tocaram interfone, pedindo para a gente descer, correndo, que estava pegando fogo no prédio. A hora que eu cheguei aqui embaixo, que eu vi o fogo lá em cima. Segundo os bombeiros, as causas do incêndio ainda serão investigadas. Há quem acredite que não tenha sido o acidente, já que segundo vizinhos, brigas entre o casal de moradores da cobertura eram frequentes. A gente sempre ouvia briga lá. A Defesa Civil ainda vai avaliar se a estrutura do prédio não foi comprometida. É, não vamos fazer juízo de valor antecipado, não, né? Vamos esperar a polícia identificar o que aconteceu para depois a gente poder emitir a nossa opinião aqui. A unidade de pronto atendimento Oeste, que fica aqui em BH, está fechada desde a tarde dessa segunda-feira por falta de energia. Quando não falta médico, minha gente, quando não falta remédio, minha gente, falta luz. Alerta agora na tela. Vamos ver. Unidade de Saúde vazia. A notícia seria boa se isso aqui fosse o reflexo do atendimento médico rápido ou da falta de doentes na cidade. Mas a situação não é essa, não. De acordo com informações dos pacientes aqui, está faltando energia elétrica desde a tarde de segunda-feira. Com isso, muitas pessoas que procuraram a unidade tiveram que voltar para casa ou foram direcionados a outros postos. E os que estavam internados, mas precisavam de equipamentos que são ligados à energia, foram transferidos em ambulâncias. Também de acordo com informações da Prefeitura, os pacientes que ainda se encontram aqui e que precisam de exames laboratoriais ou exames de imagem, também estão sendo levados em ambulâncias para outros locais. Eu só acho, assim, que aqui não tem estrutura para os profissionais trabalharem, não. Isso aqui está, a estrutura aqui está precária. O meu pai está internado na emergência. Já sabia que a unidade está sem luz? Sabia, está indo desde ontem. Uai, é uma pouca vergonha, né? Mas o que a gente pode fazer, né? Vim procurar atendimento para a minha filha, né? Ela está sentindo dores nas costas, no peito, e vim até aqui. E agora, com essa notícia aí que não está funcionando? É, muito dramático, né? Fica ruim caminhar para outro. Este casal trouxe a filha doente e não conseguiu atendimento. A resposta que eles ouviram dos funcionários é de que não há previsão para o retorno da energia elétrica. Passando mal, né? É, com bronco cheio, aí não está tendo atendimento, não. E agora, qual que é a orientação que deram para você? Dizem que eu fosse lá na UPA do Barreiro, só que para mim fica muito longe. Vai ser um descaso, né? É, saúde difícil demais. Agora, o problema, segundo a prefeitura, foi uma peça, um disjuntor, que apresentou defeito no padrão de luz e até agora não foi consertado. O que ele falou para você? Porque não tem luz, não existe isso não, gente. A CEMIG informou que o problema deve ser resolvido ainda nesta tarde. Eu só queria pedir um favor a Dani para mim. Dani, resgata só a imagem do interruptor. Vou chamar de fuzil, me achar que negócio? Interruptor para mim. É, disjuntor, mas para mim chama interruptor. Aquilo que você tem em casa e tem mais de um. A Dani vai resgatar para o meu comentário, vai ser todo sobre esse aqui. Põe para mim aqui. Minas Gerais, dá para dividir tela, meu Tim? Dá para dividir tela? Eu quero conversar com o interruptor. Eu quero conversar com o interruptor. Peraí, interruptor. Meu querido amigo interruptor. Quero olhar nos seus olhos, interruptor. Para cá, para cá, peraí. Pode ficar aí, eu arrumo aqui. Interruptor. Você não sabe, interruptor, quantos males você proporcionou para o povo da região oeste de BH? Você não carregar contigo um subsalente, como diria na minha terra, como é que chama o outro, quando não é subsalente? Um repose... Um tempo a repor... Uma peça de... Me ajuda aí, Gabriel. Uma peça de reposição de interruptor. Você pode produzir um mal maior, um substituto, você pode produzir um mal maior para a população interruptor. Agora, você não tem o direito de estragar interruptor e fazer com que a vida das pessoas aqui em Belo Horizonte, na regional, seja enviada para outras, como se fosse um transporte comum qualquer, como se fosse uma bagagem que você armazenasse em outro departamento. Interruptor. Porque deve ser difícil para a Semig conviver com você ou ter mais de um igual a você com ela. E você é muito antipático, toda hora tem que ficar subindo e descendo com você, subindo e descendo. E detalhe, você é um cara que não aguenta pressão. Na tela grande, Miltinho, você é um cara que não aguenta pressão. Se colocar energia em você, você não aguenta. Você é frouxa. Interruptor, você é frouxa. Quer falar com você, Marão? Interruptor, frouxo. Minas Gerais, eu vou para um rápido intervalo e volto para falar do jovem de 19 anos, da criança de 2 anos, baleado dentro de casa, no centro-oeste do estado. O crime pode ter sido um acerto de contas. Vou te contar aí ainda. As investigações de um latrocínio lá no leste de Minas. A vítima, um idoso, de mais de 90 anos, foi morto a pedradasse. Eu vou e volto, você já viu como, né? Babano, fica aí. Os mineiros, apesar das dificuldades, estão superando velhos desafios. Os fóruns regionais completaram um ano e as entregas começaram a chegar. O governo de Minas Gerais realizou encontros em 17 territórios do estado para ouvir de perto as necessidades de cada região e definir as suas prioridades. É uma alegria, né? Através desses fóruns, nós termos conseguido essas ambulâncias e assim podendo salvar vidas nessas regiões e realmente sendo um diferencial para o nosso povo. A gente vive um desafio muito grande, que é a falta de água. E quando a gente chega até o fórum para participar, para ouvir, a gente leva as nossas dificuldades, os nossos desafios, o governo ouve e coloca em prática. Com os fóruns, se inaugura um novo projeto de governar, onde a população participa e define junto com o governo as políticas para cada região. O estado vence desafios governando em parceria com quem sabe o que precisa ser feito. Os mineiros. Minas Gerais. Governo de todos. Ame incondicionalmente. Faça a vida valer a pena. Localizado na linha verde final da Cristiano Machado, o Bosque da Esperança Cemitério Parque oferece conforto e segurança nos momentos mais delicados. 2104-6868. Matemática e Olimpíada tem tudo a ver. A prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, o BIMEP, está chegando. Dia 7 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. O Minas Gerais agora estão todo mundo junto. Minas Gerais inteira ligadinha aqui na TV Oterosa. Eu quero agradecer a todos os caras das Minas Gerais por serem escolhidos à TV Oterosa como a TV que o mineiro vê. É a TV que tem torcida, como diz o patrão. Obrigado, meu amigo. Você de todos os cantos do nosso estado. Muito obrigado, pelo prazer da companhia. E a senhora, minha amiga, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho da audiência, essa juventude toda ligadinha com a gente aqui, entendendo uma proposta nova de dar notícias. São notícias difíceis. A gente tenta criar um clima mais ameno para te contar coisas, situações complicadas, né? Mas se tem uma coisa que o Oterosa Alerta faz e que ninguém faz é essa aqui. Quer ver, ó? Clique na tela para mim, meu tio. Olha aqui o sorriso alerta, meu tio. Sou eu, meu amigo. Sou o Oterosa Alerta, a TV Oterosa, que ia implantar é que conseguimos te dar a chance e ter um sorriso novo, um sorriso lindo, tudo certinho, a sua boca lindinha, bonitinha, para poder mastigar bem, comer bem, sorrir bem, resgatar, acima de tudo, o que o meu grande amigo fala, qualidade de vida e amor próprio. O que você vai fazer? Vai ligar esses telefones aqui, 3209-3999, vai mandar a sua mensagem aqui no WhatsApp, nesse e-mail que está aqui, ou até mesmo na carta. Já recebi várias cartas pedindo, contando a história, para poder dizer assim, por que que eu mereço ou alguém que eu gosto muito merece um sorriso novo? Para quê? Por quê? Conta para nós essa história, porque as duas melhores histórias vão fazer parte aqui, vão concorrer a esse tratamento, quem vai entregar esse tratamento é ele. Tem para cá meu chefe, tem para cá meu amigo, meu companheiro, que é um parceirão da TV Alterosa, o doutor Gilson Ponga, tudo bem? Tudo bom, é um sucesso, não vou deixar nem o senhor falar, porque isso aqui eu, que era o seu rei da colgada preta, o senhor vai entrar aqui no finalzinho, depois da transformação. Eu só faço o trabalho. Olha só, o meu amigo doutor Gilson está aqui, e ele vai contar para nós o seguinte, essa implantar, olha quem está aqui, essa implantar tem uma história de sucesso, e ninguém melhor do que o senhor para contar para toda Minas Gerais, como é que o senhor conseguiu, com o suor, com a luta, transformar a implantar em referência em odontologia em Minas Gerais? Bem, a implantar, ela tem alguns diferenciais, o primeiro deles, a nossa estrutura física, a gente não perde para nenhuma clínica no Brasil, e quando se trata de tecnologia, de ciência, de medicina, a gente tem que utilizar o que há de melhor, né? Temos profissionais de todas as áreas da odontologia, a nossa clínica é capacitada para atender pacientes especiais, nós temos um bloco cirúrgico, pessoas deixam de fazer tratamento porque tem medo, então a pessoa faz seu implante dentário dormindo, então atendemos tudo, não tem nenhum tipo de tratamento odontológico, que você, teleespectador que está nos ouvindo agora, não possa fazer nem implantar, tem alguém para dar um recado hoje aí? Eu vou pedir a dona Serina Adrante para conversar com o senhor, dona Serina, vamos lá, eu estive em várias clínicas odontológicas aqui em Belo Horizonte, mas foi na clínica implantar que eu me encontrei, onde eu pude realizar os meus sonhos, e o tratamento é um tratamento especializado, entendeu? Onde eu me senti realizada, procurem a clínica implantar que vocês não irão se arrepender, pois é lá que você vai realizar os seus sonhos. E eu vou aproveitar o dia de hoje para poder pedir ao Dr. Dilso que explique, sabe, Gabriela, que hoje é um dia muito importante para a odontologia, qual que é, doutor? Hoje, dia 31, é o dia mundial de prevenção ao câncer bucal, né? Então, existe uma preocupação social muito grande por parte da implantar, Então, você, filho, filha, leva seu pai e seu avô no implantar, não só para eu ou alguém da equipe fazer um exame de prevenção de câncer bucal, mas também para a gente poder ensinar como se faz o autoexame, não se faz o autoexame mama, então vou ensinar como se faz o autoexame na boca. E os cânceres em cavidade oral, região de cabeça e pescoço, eles, se diagnosticados precocemente, têm uma taxa de sucesso muito alta. Do contrário, se diagnosticados tardiamente, tem um impacto social na saúde da pessoa muito grande. Então, liga agora nesse telefone, que é o meu presente hoje no dia de prevenção do câncer. prevenção, né, amigo? Exatamente. O senhor merece todo o meu respeito, todo o meu carinho, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos, doutor Dilso. Grande abraço, Minas. E a promoção está ocorrendo aqui. Vamos lá. A verdade não é uma promoção, não, é uma ação minha. Da TV Alterosa, do Alterosa Alerta, em parceria com a Implantar. Não tem promoção, a melhor história que for contada aqui, quem vai decidir vai ser a população, não é não? Agora, vem cá, população, eu quero que prepara desde já as redes sociais para mim, que daqui a pouquinho eu vou chamar, porque eu preciso de sua opinião. Preciso que você me ajude a entender se é que é possível. Minas Gerais, um homem foi preso e um menor apreendido, suspeitos de roubar e matar um idoso de 91 anos com golpes de pedra. A vítima que morava na zona rural de Governador Valadares com a esposa e a filha chegou a ser socorrida para o hospital com ferimentos na cabeça, mas não resistiu. Miltinho, traz pra cá e joga aqui no alerta. O sangue espalhado na varanda da casa é do idoso de 91 anos. Os suspeitos agrediram o homem na cabeça com esta pedra. A filha dele, de 71 anos, teve vários cortes pelo corpo e, segundo a polícia, ficou desmaiada depois que os bandidos foram embora. Na casa, vive também a mulher do idoso. Ela é deficiente visual e disse aos familiares que ouviu o barulho, mas que não conseguiu identificar de quem eram as vozes. Pra se ter uma ideia, pra chegar até a casa onde a família mora, tem que passar por vários obstáculos. Primeiro, o carro não vai até a porta. nosso veículo ficou lá naquela estrada lá e a gente vai seguir a pé. É mais ou menos um quilômetro daqui até lá. Só que essa dificuldade não amedrontou os bandidos. Isso significa que ontem, por volta de 10 horas da noite, eles passaram por esta estrada levando o dinheiro que roubaram da família e deixando pra trás duas pessoas gravemente feridas. Os bandidos quebraram o portão, as garrafas térmicas, levaram uma quantia em dinheiro que não foi revelada pela família e ainda arrancaram o telefone rural. As vítimas só conseguiram ajuda no dia seguinte. Segundo a PM, o idoso já deu entrada no hospital morto e a filha dele foi atendida e liberada. No local, apenas uma vizinha aceitou gravar a entrevista. A vida deles é simples aqui. Desde ela trabalhar, não tinha uma querença com ninguém. Isso aconteceu lá pro mundo fora, a gente nunca esperava de acontecer isso aqui. A polícia fez patrulhamento no distrito e conseguiu prender em Sarduá este homem de 32 anos. Com ele, os policiais recuperaram cerca de 800 reais que teriam sido roubados na casa. Os militares apreenderam também um adolescente suspeito de participar do crime. não assumem nada, nenhuma participação nos fatos e a gente vai passar todos os... relatar todas essas circunstâncias no Redes e passar pra decisão do delegado de polícia. Aí, eu coloco em xeque mais uma vez, você que está em casa e aí, prepara as redes sociais pra mim, de qual é o objetivo. Eu quero até pedir, quero propor ao Ricardo Carline, nosso diretor do TV Verdade, nosso diretor de jornalismo, que ele promova um bate-papo, uma discussão aqui do TV Verdade sobre a ineficácia das leis. Porque o estatuto do idoso não deveria proteger as pessoas acima de tantos anos, de 60 e poucos anos, 65, 60, não deveria? Se a resposta é sim, por que é que eu estou dando a notícia de um assassinato a pedradas de um senhor de 91 anos? Agora, ninguém, ninguém, de nenhuma autarquia pública, nenhum órgão, puta engasga, nenhum órgão público se dignou a ir até a família, a buscar alguma explicação. Não tem comitivo de deputado, não tem comitivo de vereador, não tem comitivo de poder público, o poder judiciário não vai até aí. Deixa a tela aqui, deixa a tela aqui. Não vem até aqui, não, não vem. nenhum deles vem. Agora, para poder saber se o presídio está cheio de bandido, todo mundo quer ir. Todo mundo quer ir. Para saber se a comida está boa do presídio, todo mundo quer ir. Brincadeira, né? Até mais, você vai ver agora o flagrante de uma ação de vandalismo registrada em bom despacho que fica no centro-oeste que fica no centro-oeste do estado. Dá uma olhada no que um rapaz aprontou por lá. O rapaz pega uma das latas de lixo, atira no meio da rua e quase cai. Um carro que passa na hora quase é atingido. Depois de atravessar a rua, ele faz um gesto obsceno, pega a segunda lata e atira contra a porta de vidro de uma agência bancária. Não satisfeito, ele joga a lata contra vitrines de lojas outras quatro vezes. Outros jovens se aproximam do rapaz para tirá-lo dali. Cerca de 15 minutos depois, uma viatura da polícia militar chega e aborda o grupo. Um rapaz de 18 anos foi preso. Segundo a PM, ele estava embriagado. Se fosse um tempo papai, lá em Eugenópolis, ele curava esse fogo dele com um pouquinho de tempo, mas com um pouquinho de tempo. É um inhame roxo, um roxinho assim desse tamanho no lombo dele, umas quatro ou cinco bem dada para não estragar o curo. Agora, vem cá, vamos ver imagens de uma perseguição policial em contagem. Rafael Martins, eles estavam num carro roubado, é isso mesmo? Conta pra mim. Exatamente isso, Stanley. Nós temos aqui imagens dessa perseguição, uma câmera instalada na viatura da polícia militar. Veja você, olha a velocidade dessa perseguição. É um carro vermelho que ele foi roubado no bairro Santa Cruz. Olha, os policiais se comunicando dentro da viatura. Esse carro foi roubado no bairro Santa Cruz e eles seguiam ali, os bandidos seguiam em direção à Vila Marimbondo. Veja você, é uma rua muito estreita, a polícia militar em alta velocidade, os militares vão se comunicando dentro da viatura e vão ali, olha, em perseguição a esse carro vermelho. Ao que tudo indica, um carro roubado que eles teriam pego ali no bairro Santa Cruz em contagem também na Grande BH e a perseguição segue. Presta atenção na conversa dos policiais militares dentro da viatura. Olha, essa câmera foi instalada no carro da PM na viatura e registrou toda essa ação. Vamos acompanhar. aí você vê a velocidade que a polícia tem que acompanhar os bandidos, né, Rafael Martins? É exatamente isso, olha, em alta velocidade eles vão se comunicando. A polícia disse ali, né, nós estamos na Vila Marimbondo que é um lugar conhecido ali em contagem perto de um shopping. Vai pegar, vai pegar. Olha lá, nesse momento aí, olha, presta atenção, eles entram na rua e eles vão ali fazendo zigue-zague, desfiando de alguns obstáculos. Os policiais com muita perícia e acompanham todo o tempo o 39º Batalhão, viu, Stanley? Policiais militares do 39º fazem essa perseguição aí que vai, olha, daqui a pouquinho essa perseguição vai acabar, viu, Stanley? É a polícia militar mostrando a que veio, o que pode fazer. Olha lá, olha lá, bateu o carro, pegou, pegou. Preste atenção. Olha lá, a ação tática da polícia militar, olha. Escuta a viatura oriental e a regida passando a viatura do tempo de aeronave e até todos e até todos de apoio. Veja você ali, né? Dois homens, sensacional o trabalho da polícia. E no final dessa perseguição, dois homens foram presos, Stanley, e um revólver foi apreendido. Sensacional o trabalho da polícia. Parabéns ao 39º Batalhão por mostrar para toda a comunidade mineira o Rafael Martins detalhando cada passo da operação. Parabéns ao 39º por essa apreensão. Obrigado, Rafa. Até já. Agora, para frear ou pelo menos tentar frear a criminalidade que a cada dia mira um novo posto de combustível de Juiz de Fora na Zona da Mata, os donos desses estabelecimentos se reuniram com um delegado da cidade. Juntos, eles traçaram estratégias que inibam ou busquem inibir a ação desses bandidos que não tem facilitado não, viu? Ontem mesmo, dois postos foram roubados no intervalo de poucos minutos. O Getúlio é frentista há mais de 40 anos. Ele foi surpreendido com o primeiro assalto. Aí você já viu, né? O cara põe a arma na sua cara e você perde todo o jeito e você não sabe o que vai fazer. Aí ele foi no colega ali que já tinha recebido o carro e pegou o dinheiro que estava com ele. Dez reais. O posto que o Getúlio trabalha fica na Avenida Brasil, na região central de Juiz de Fora. Dois homens em uma moto anunciaram o assalto no meio da manhã e levaram o dinheiro que estava com o frentista. Esse outro posto no bairro Vitorino Braga também foi assaltado minutos depois. Os suspeitos têm as mesmas características e agiram de maneira parecida. Em uma moto, a dupla abordou o frentista e levou uma quantia em dinheiro. Cansados de tantos assaltos, representantes de postos de combustível se reuniram com o delegado de roubos de Juiz de Fora para traçar estratégias que possam diminuir a ação de criminosos. Nós vamos ter mecanismos de troca imediata de informações. Então, uma moto suspeita que passa pelo posto, um indivíduo em atitude suspeita, imediatamente essas informações serão repassadas para a Polícia Civil. Fizemos algumas orientações de segurança também, como melhoria nas câmaras de segurança e essas câmaras de segurança nos ajudam na identificação e prisão dos suspeitos. O delegado de roubos informou que não existe uma quadrilha para esse tipo de crime na cidade. O que existe é o oportunismo e informações que acabam saindo de dentro da empresa e caindo nas mãos de pessoas erradas. Agora, a polícia vai trabalhar para identificar os suspeitos. Nós vamos identificar, prender e punir esses indivíduos, fazendo com que haja uma diminuição dos crimes de roubo. Eu só quero deixar claro para vocês que estão em casa o seguinte, é uma bandeira do autorosa em alerta de Juiz de Fora, é uma bandeira do Alterosa Alerta estadual, é uma bandeira de todos nós aqui da TV Alterosa que já passou da hora dessa organização acontecer. Porque assim que vocês organizarem ou amenizarem a quantidade de roubos a postos de combustíveis, você vai ver que o evento vai migrar para um outro tipo de comércio. Agora, é preciso entender cada dia que passa que os bandidos estão prontos para poder se organizarem. Eles se organizam com muita rapidez. Agora, demorou, com todo respeito aos donos, ao delegado que está sempre conosco aqui, é uma fera, trabalha muito, demorou para poder sentar e conversar. Vamos fazer isso no primeiro, tá gente? E contem conosco com total publicidade por parte da TV Alterosa aqui, de BH, de Juiz de Fora, qualquer parte do nosso estado com a nossa cobertura tem nosso apoio irrestrito. Está preso em Governador Valadares no leste do estado um homem flagrado com quase 120 mil reais escondido dentro de uma mala. O suspeito foi preso com a ajuda de um cão farejador. A quantia apreendida seria proveniente da venda de cigarros clandestinos. Põe na tela agora pra mim. Os 119 mil reais estavam nesta mala que estaria com este homem. De acordo com a polícia foi esta cadela que encontrou o dinheiro depois de farejar uma pedra de crack que segundo os PMs também estaria com o suspeito. Segundo ele esse dinheiro é proveniente de venda de cigarro clandestino. A gente vem fazendo um trabalho constante com o treinamento dos cães pra combater diretamente o tráfico de drogas. De acordo com os militares o suspeito disse que saiu do Espírito Santo com o dinheiro e viria para Governador Valadares. O homem não tem passagens pela polícia. ele foi detido e o dinheiro apreendido. Oi gente eu estou aqui com meus botão conversando na verdade põe o Rafael Martins aqui pra mim Gabi o Rafa Oi tudo bem? Beleza você tem por gentileza um cão farejador de nota de cem não? Não De nota de dez de vinte qualquer nota pelo amor de Deus Meu cachorrinho no máximo está farejando as notinhas de dois contos no máximo viu? Como é que vai arrumar um cão hein Gabriel? Como é que vai arrumar um cão farejador de nota de dinheiro? De cem conto De cem Nossa senhora eu estou aqui passando nos bolsos aqui Não tem não filhinho pode passar dez cachorros perto de seis de mim que eu estou tudo quebrado Pode passar o farejador aqui que vai passar longe Tem mais pra você Rafa Valeu Agora deixa eu contar uma coisa pra vocês Você acha que já viu de tudo na vida viu não Você vai ver agora imagens de um ladrão que aproveitou uma janela aberta pra furtar um escritório em Machado no sul de Minas Ô cidadezinha difícil Machado Põe na tela pra mim As imagens mostram o homem andando pela rua de um lado para o outro Ele se aproxima e tenta arrombar este carro que está estacionado Ele disfarça sai mas logo volta e mais uma vez tenta abrir o veículo Como não consegue o criminoso continua andando e para quando percebe que uma janela de um escritório está aberta Sem pensar duas vezes ele entra e rouba um notebook uma mochila e um celular Oito minutos depois ele deixa o local com os produtos roubados Eu falo aqui que o meu sul de Minas está sofrendo demais e lá a gente encontra de tudo Você está duvidando? Olha só Um adolescente e um jovem suspeitos de tráfico se deram muito mal e por pouquinho não sofreram um acidente daqueles tentando fugir da polícia sabe como? Saltando de telhado em telhado minha gente Isso aconteceu lá em Alfenas eles subiram no telhado de uma casa que quase desabou com a dupla e tiveram que fazer sabe o que? Ligar para o bombeiro para ajudar a descer O que você acha disso? Cavalo com soluço é pouco meu amigo Quero ver bombeiro salvando bandido na tela agora Em cima do telhado e esperando por socorro Pena que a casa em que eles estavam não era deles Segundo a polícia a dupla estava tentando fugir da viatura que patrulhava a área e acabou ficando presa Realizávamos o patrulhamento quando deparamos dois indivíduos em atitude suspeita e nesse momento os indivíduos saltaram um muro aparentemente com a finalidade de fazer um furto Contudo após a equipe se aproximar do local pudemos ouvir um intenso barulho ruídos aí aparentemente de queda A dupla dinâmica acabou se ferindo na fuga O joelho deste menor de 17 anos teria sido ralado na tentativa de se esconder dos militares no telhado da casa Se machucaram aí e gritavam inclusive por socorro A dona do imóvel tinha saído para trabalhar e a casa estava vazia A princípio os militares achavam que os jovens tinham ido furtar a residência que fica no cruzamento das ruas Barão de Alfenas e Barão de Mauá no bairro Santa Luzia Como é que vocês fizeram para subir ali? Aí veio pulando Aí traficante o senhor 33 não rouba nada não Então por que vocês estavam em cima do telhado ali? Vocês iam traficar lá no telhado? Estavam correndo Tem alguma coisa aqui? Tem alguma droga ou alguma coisa que lista aqui com você aqui no momento? Tem Aqui ó Droga apreendida dinheiro A PM apreendeu cinco buchas de maconha e 25 reais em dinheiro De acordo com a polícia eles já são conhecidos no meio policial Os jovens trapalhões ainda tiraram o sarro Depois da prisão e apreensão a PM de Alfenas deixou claro que qualquer que seja o crime ele não ficará impune Aqui é o seguinte Nós estamos aqui é para acabar com isso aqui Eu vi Nós estamos aqui em Alfenas que nós vamos acabar com qualquer tipo de crime aqui Trafo de droga aqui Beleza? Toda vez que vocês cometer algum crime aqui nós vamos aqui reprimir Beleza? A polícia está aqui para reprimir crime A polícia está aqui para prender bandido A polícia está aqui para poder fazer o trabalho dela proteger a comunidade proteger a sociedade Parabéns ao discurso de última hora ali do policial no ouvido do rapaz Parabéns Mais uma vez a polícia mostra que na hora que precisar trabalhar na hora que precisar trabalhar e der em condição a polícia militar vai responder O problema é que nós não temos sistema penitenciário e nem sócio-educativo para guardar essa quantidade de porcaria Isso é porcaria esses meninos aí E detalhe se de repente está achando que estou falando demais ou que eu falei que besteira passa numa casa de camping compra uma barraquinha vai para a Rudes e monta uma casa com eles Agora essa vai me indignar que está em liberdade a advogada autuada em flagrante bêbada na última sexta-feira bêbada e ela foi autuada por homicídio culposo Rafa é o caso daquelas duas senhoras foram atropeladas na calçada aqui da capital não é isso? Exatamente Você disse aí que a polícia prende e tem hora que a justiça solta Então o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu liberdade provisória para a Shirlaine Maria Falci Salgado de 32 anos que como você vê nas imagens atropelou duas mulheres que estavam sobre a calçada na rua Platina no bairro Prado na região oeste de Belo Horizonte Uma delas morreu logo depois de dar entrada no João 23 e a outra a Maria da Paz Monteiro Gomes de 48 anos sofreu ferimentos por todo o corpo e foi socorrida no mesmo hospital No sábado o TJ concedeu a liberdade provisória da advogada mediante pagamento de fiança de 44 mil reais A Polícia Civil já havia informado que por não ser crime afiançável conforme define a legislação a acusada foi encaminhada à unidade carcerária da Subsecretaria de Administração Prisional No entanto a advogada conseguiu o benefício O corpo da vítima que morreu nesse atropelamento está no IML há 5 dias e até hoje ela não foi identificada Stanley O corpo pode ficar lá por até 10 dias depois será enterrada como indigente Obrigado pela informação Rafael Martins Comigo aqui agora Gabriela Traz pra mim só Assessoria de Comunicação da Polícia Civil da Secretaria de Estado de Defesa Social estão nos assistindo agora eu gostaria em nome do bom senso gostaria em nome da moralidade eu gostaria em nome de todos os princípios constitucionais aplicáveis a cada um cidadão brasileiro que vocês mandassem aqui pra TV Alterol hoje é terça-feira Gabriela? hoje é terça-feira até quinta-feira eu gostaria quinta-feira agora vai ser dia 2 de junho o local a delegacia onde essa senhora estava presa onde essa advogada estava presa eu estou pedindo encarecidamente peço venha para o meu exacerbar da palavra da voz mas eu quero mostrar pra Minas Gerais nessa tela que tá aqui onde eu mostro o bandido aonde essa essa embriagada assassina matou essas duas senhoras aonde ela estava presa porque eu não sei qual delegacia que ela estava presa e eu quero mostrar pra toda a Minas Gerais que vocês não fazem careta pra cego eu quero saber onde ela estava presa Gabriela Caval eu quero saber seguem internados em unidades de saúde de Divinópolis no centro-oeste do estado o jovem de 19 anos e a criança de 2 anos baleados dentro de casa os tiros seriam para o rapaz que ao ser surpreendido pelo atirador se escondeu debaixo de uma cama no quarto onde dormiu o sobrinho a criancinha de 2 anos o suspeito do crime que para a polícia pode ser um acerto de contas foi detido eu quero que você acompanhe comigo na tela o crime foi nesta casa no bairro Ponte Funda em Divinópolis de acordo com o delegado Felipe Gonçalves dos Reis de 19 anos estava na porta de casa lavando a moto dele quando foi surpreendido por dois homens a vítima correu para os fundos da casa os autores continuaram desferindo disparos ele entrou para dentro de casa através dos fundos e se escondeu debaixo da cama onde estava a sua sobrinha deitada na cama com o filho dela o sobrinho de Felipe de 2 anos também foi baleado enquanto dormia os autores foram em perseguição e na tentativa de acertar Felipe inclusive acertaram acertaram também a criança de 2 anos marcas dos disparos ficaram na geladeira na porta e na parede eu levantei apavorado com ela me gritando para poder ajudar ela a socorrer a criança Felipe tem várias passagens por tráfico de drogas e saiu recentemente da prisão a família dele e a polícia acreditam que acerto de contas tenha sido a motivação para este crime na porta da PAC ele teve uma briga uma discussão com esse rapaz que chegou atirando ele a princípio as informações que nós temos é que houve uma confusão na última quarta-feira em que o autor ameaçou de morte a vítima cerca de 4 horas depois do crime o Washington Martins Fagundi de 26 anos conhecido como Branquelo foi preso no bairro Niterói segundo a vítima que foi alvejada que se encontra na UPA o autor seria esse suspeito que nós prendemos o autor dos disparos ainda segundo a PM uma testemunha também reconheceu o suspeito embora estivesse com o capacete foi reconhecido também por características tanto da dessa tatu que existe no seu braço direito como também do nariz boca e etc o Washington nega envolvimento no crime ele está arrumando para mim já teve uma discussão online já desentendeu e agora ele está falando assim aconteceu esse trem que ele tem guerra todo mundo ele está falando que eu comatei eu vou cumprir pelo pato dele vou ter que pagar por isso aí ele vai e fala que eu comatei eu vou pagar ele foi lá me prendeu ele falou que é eu mesmo e pronto eu vou ficar lá 30, 20 anos preso lá para pagar a trem dos outros eu tenho guerra com todo mundo eu não gosto dele também não por mim tinha que ter que ter morrido mesmo eu não gosto do cara mas não foi eu comateia não eu quero é prova deve ter sido eu deve ter sido eu a gente vê que infelizmente se a polícia não entrar de cabeça na proteção da família nós não temos jeito não o jovem foi internado depois de carro de uma estrutura montada para uma festa em Ipatinga no Vale do Aço nesse domingo Rafael Martins o que que ele estava fazendo lá conta pra mim olha Stanley eu acho que nem ele vai saber dizer eu acho que ele não tem condições de lembrar o que aconteceu vamos ver as imagens vamos nós temos imagens aí olha dessa queda era uma festa Stanley de estudantes de engenharia de várias cidades e um deles aparece pendurado na estrutura metálica observa aí dá só uma olhada na imagem ele se desequilibra e cai no chão o jovem é o Frederico Campos conhecido como Tico testemunhos contaram que ele tinha bebido demais Stanley será hein Deus é os organizadores da festa a liga esportiva das engenharias de Minas Gerais e a euforia e eventos nos enviaram nota dizendo que o jovem recebeu atendimento imediato e está bem e estável ele foi levado pra uma UPA e depois transferido para um hospital maior pra fazer exames complementares tem doido pra tudo Rafael Martins tem doido e bebum pra tudo é pra tudo obrigado Rafa pela informação até já quero mandar um abraço grande pro Zair meu querido amigo do bar Babalui lá em Uberaba que tá ligadinho Zair eu vou pro pra um rápido intervalo comercial não sai daí Uberaba dá um abraço do Júlio Prado meu chefão e pra mim daqui a pouco eu tô de volta atitude consciência convivência e cidadania a construção de um mundo melhor depende de nossas ações e iniciativas assista nesta terça-feira o quadro prazer em ajudar do Jornal da Alterosa e saiba tudo o que está sendo feito para transformar nossa realidade num futuro melhor uma iniciativa da TV Alterosa Patrocínio Semig Governo de Minas preocupado com o futuro querendo novas oportunidades então venha para a escola Real Master 3422-6363 tradição experiência na melhor escola de mecânica aqui você aprende mesmo mecânica de autos eletricidade mecânica de motos acessórios injeção eletrônica de autos e motos aulas práticas e teóricas matricule-se agora mesmo escola de mecânica Real Master de geração em geração formando profissionais em mecânica 3422-6363 Matemática e Olimpíada tem tudo a ver A prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas OBMEP está chegando dia 7 de junho terça-feira em todas as escolas inscritas A Matemática quer somar novos talentos para o Brasil Ame incondicionalmente Faça a vida valer a pena Localizado na linha verde final da Cristiano Machado Bosque da Esperança Cemitério Parque oferece conforto e segurança nos momentos mais delicados 2104-6868 Você já pensou que escola pública pudesse ser melhor que escola particular? Pois é A Prefeitura de Belo Horizonte pensou e fez Azumês a melhor escola infantil do Brasil Viu? Quando a gente planeja antes de fazer e faz com a ajuda de todos os maiores sonhos viram realidade Por isso continue pagando seu IPTU em dia e a Prefeitura continua cumprindo com a sua obrigação Prefeitura de Belo Horizonte não para de trabalhar por você Quer ter todas as suas contas do mês pagas? Qual conta você quer que eu pago primeiro? E a chance de ganhar um carro novo? Você que está aqui no auditório e você que está em casa Tempo de Ganhar Nesta terça 10 da noite no SBT E eu já volto direto agradecendo a você pela companhia e te entregando uma oportunidade de realizar seu sonho adquirindo seu lote de 500 a 1.000 metros quadrados sabe aonde? No Gardenville o melhor loteamento localizado as margens da BR-040 a 10 minutos de Sete Lagos e é o único empreendimento realmente as margens da rodovia 040, né? Completa a infraestrutura água, luz, ruas asfaltadas obra totalmente concluída mas eu vou direto ao assunto as imagens que você está vendo aí Se liga agora não tem entrada vai começar a pagar a prestação e conversa para o final Se você ligar agora o telefone que está na sua tela você vai adquirir o seu lote sem entrada pagando parcelas a partir de 599 reais por mês você vai ligar para lá e fala assim olha, o Stanley aquele doido falou que é para eu ligar para vocês é isso mesmo? Telefone na tela meu time 9907 aí 9139 é o zap do Rafael e o 34850123 é o telefone fixo eu quero que você liga porque você não pode perder tempo não Comprar lote sem entrada minha gente só na Bandeirantes Imóveis Comprar lote sem entrada na Bandeirantes Imóveis 9907-9139 ou 34850123 é o telefone onde você vai comprar o seu lote negociado do jeito que você puder liga lá e pode contar comigo e por falar em Whatsapp rede social eu quero as minhas aqui na tela põe para mim fala comigo no facebook barra alterosa alerta manda um abraço puxando de orelha manda eu fazer qualquer coisa um beijo para todo mundo no nosso instagram arroba Stanley Guzmão Oficial no nosso twitter arroba alterosa underline alerta no nosso canal do youtube você acompanha todos os programas que a gente lá aqui ó e o nosso alerta zap tá aqui 97137700 Rafa Martins na tela tô aí amigo hoje o seu tupete superou tá diz que tá até difícil de enquadrar ele aqui na câmera né tem que enquadrar isso aqui pra uma tela de 50 polegadas tá parecendo um picolé daqueles que fazem aqui a rodinha assim ó todo mundo fala alerta zap só eu e o Itamar Franco só você e o chefão o Itamar Franco é deixa eu só mandar um abraço aqui pro Jailton campeão de sinuca lá do boteco do Dondinho Jailton parabéns meu filho chicão um beijo pra você valeu vou falar em chefão né cadê a fera ó ó lá efeitos especiais Dom Carline de Orleans de Bragança muito boa tarde boa tarde tudo bem com você bem graças a Deus